E aí, tudo bem? Você é músico, produtor musical, empresário musical ou qualquer tipo de profissional dentro do meio artístico? Então continue assistindo esse vídeo que eu vou te falar de algo que você vai achar muito importante. Eu sou o cantor Alex Maroni, tenho mais de 20 anos de experiência dentro do mercado musical e eu sempre me perguntei por que é que a maioria dos músicos, dos artistas e as pessoas do meio musical tem dificuldade de sobreviver 100% da sua própria música aqui nesse país. E eu tenho a solução e você vai achar incrível o que eu vou te falar agora. Você gostaria de viver 100% do seu trabalho musical sem precisar procurar nenhum tipo de bico mais na sua vida? Ou seja, viver intensamente dentro da sua arte, fazendo o que você ama fazer e lutou e estudou por muitos anos para aprender? Você gostaria de vender mais shows, fazer acima de 10 shows todos os meses e conseguir rentabilizar definitivamente sua vida dentro da música? Você gostaria de ter mais fãs e mais seguidores? Pessoas te procurando nas redes sociais, digitando seu nome no Google procurando com você, querendo ouvir sua música, querendo conhecer seu trabalho? Eu tenho uma notícia ótima para te dar. Eu sou o idealizador e fundador do canal Artista Digital e nós desenvolvemos um conteúdo completo que vai te ensinar tudo sobre o mercado musical. Você vai aprender em 10 módulos diferentes e mais de 30 videoaulas a como empreender dentro do mercado musical. Ou seja, você vai se tornar agora, além de músico, além de produtor, além de empresário ou profissional dentro da área musical, agora você vai passar a ser o dono do seu próprio negócio de verdade, definitivamente. Ou seja, fazer o que você sabe, o que você ama, mas agora rentabilizando, ganhando dinheiro o suficiente para viver muito bem e criar uma estabilidade financeira dentro do meio artístico. E eu quero te falar, aproximadamente 99% dos músicos e artistas e pessoas da área musical no Brasil não conseguem viver bem da sua própria música. Então, o que eu tenho para te passar é algo que vai mudar definitivamente a sua vida dentro da sua carreira musical. O curso Artista Digital vai te ensinar desde como proceder na hora de uma negociação de um show, na hora de fazer um contato, prospectar novos contratantes, até mesmo para uma arte digital dentro da sua carreira musical. Ou seja, vai te ensinar até como trabalhar corretamente com as redes sociais, com os canais de comunicação, dentro e fora da internet, assim como produzir melhor um show, assim como produzir melhor a sua banda, a sua estrutura de negócio, coordenar melhor a sua equipe, montar se você ainda não tem uma equipe e tudo isso e muito mais você vai aprender dentro do curso Artista Digital. Como eu falei, são mais de 30 vídeo-aulas que vão te ensinar passo a passo tudo sobre como empreender dentro do mercado musical. Em algum lugar desse vídeo você vai encontrar um link clicável aonde você vai acessar a página de descrição do curso Artista Digital. E nesta página você vai saber tudo sobre o curso, você vai ter todas as informações que você precisa e você vai perceber o quanto isso pode revolucionar a sua vida. Torne-se um aluno do curso Artista Digital e você vai revolucionar a sua carreira musical. Eu sou o idealizador do curso Artista Digital e nós queremos criar uma revolução na sua carreira. E aí E aí E aí